Bem-vindos ao Bede Barbária, a gente vai falar sobre Gelo, da Ana Kavan. Esse livro aqui conta com a tradução da Camilla Von Rodefer, prefácio de Jonathan Letten e pós-fácio de Victoria Walker. Ele foi publicado pela Fósforo aqui no Brasil. A princípio, ele foi apresentado como uma distopia climática, com um triângulo amoroso. Mas, como é depois reforçado nos textos de apoio do livro, o livro é muito diferente disso. E ele é completamente fora de todas as caixinhas que eu conhecia antes. Então, fica muito difícil conseguir categorizar. De fato, existe uma distopia, de fato, existe um triângulo amoroso. Mas isso não me parece que define o livro. O que a gente tem, então, é ali um triângulo de fato amoroso no qual a gente não conhece os nomes dos personagens. A gente tem o narrador, a garota e o guardião. A gente sabe que, em algum momento, o narrador e a garota já se relacionaram, mas a gente não tem muitas informações desse relacionamento que acontece antes do livro. A gente tem uma breve relação ali dos três em um momento em que parece que climaticamente está tudo certo com o planeta, ou pelo menos naquela fase de negação em que a percepção humana é de que está tudo certo. Até que, em um momento, isso muda. E tanto o planeta começa a ser ameaçado quanto a gente descobre que a garota também está sob ameaça. Ela está num relacionamento completamente destrutivo e violento no qual ela não quer estar na realidade. E esse nosso narrador decide, então, que é ele quem vai tirá-la dali. Mas, tão pouco, ela quer ser retirada dali, principalmente por ele. E a gente tem, durante o livro, essas dinâmicas entre os três de uma forma muito elíptica. Muita coisa parece subtrair da narrativa e, todo o tempo, a gente fica se questionando o que é real e o que é pensamento. Apesar da narrativa ser feita em primeira pessoa, majoritariamente, existem momentos em que essa narração muda. E a gente não sabe exatamente, não é dito para a gente, quem é esse segundo narrador. Mas, por exemplo, se eu não me engano, o primeiro momento em que tem essa mudança de narrador é o momento em que o narrador está indo falar com o guardião e a gente tem uma mudança brusca para o outro narrador e a gente vê, de certa forma, como o narrador... Não sei se é um narrador personagem que assiste ou se é um narrador iniciante, mas que está dentro do quarto da garota. Então, a gente tem uma mudança brusca, a gente até se pergunta ali geograficamente se o narrador desviou o seu caminho de alguma forma, mas depois fica evidente que teve essa mudança. Mas não fica muito claro para a gente se aquilo era um sonho, aquilo era realidade, se aquilo faz parte da linha narrativa. E acho que todas essas confusões fazem parte do experimentalismo do pós-guerra, pelo qual a Alana Caval ficou muito conhecida, principalmente com o gelo, que é conhecida como a sua obra-prima, a sua mágoa num óculos. Em paralelo, a gente tem uma grande barreira de gelo que acompanha esses personagens, no sentido de que eles estão indo para um lugar onde é mais quente e onde essa barreira de gelo demoraria mais a chegar, ainda que toda vez que a gente escute falar dessa barreira, sempre pela boca desse narrador, a gente tenha um sentimento da inevitabilidade da morte desse apocalipse. Então, também não parece que eles vão se salvar no final, parece que é só um grande adiamento da morte. E acaba que as fugas dessa grande barreira de gelo elas ficam relegadas a um segundo plano. Ela só é lembrada quando, de alguma forma, os planos deles dão errado e eles precisam recuar. Então, muitas vezes, o narrador retorna ou ele se aproxima dessa barreira de gelo porque ele quer se aproximar da garota. Então, a gente percebe também como algumas questões da nossa sociabilidade que estão muito ligadas a relações heteronormativas, a monogamia, a disputa entre parceiros por uma pessoa desejada, como tudo isso se coloca à frente mesmo da questão da sobrevivência, o que é bastante bizarro da gente assistir. Todas essas figuras, elas são bastante sombrias, elas são bastante diferentes. É quase como se ela flertasse com um gênero mais de ficção científica, mais de fantasia quase, principalmente na figura desse guardião que é descrito com olhos azuis. Ele me lembrou o tempo todo aquele personagem do Game of Thrones que comanda os exércitos dos homens da Muralha, aqueles homens de gelo, não dos povos selvagens além da Muralha. Então, é muito interessante de ver como é construída essas personagens. A própria garota também, ela é retratada como uma típica garota nórdica, de pele muito clara, cabelos loiros, longos cílios quase transparentes e olhos azuis. Só que também é dito para a gente que é muito incomum naquelas regiões que haja mulheres loiras, então a gente também vê que existe um certo deslumbramento pela raridade de características físicas dessa mulher e aí a gente não tem uma localização geográfica muito específica, mas talvez nessa relação de espaços mais frios e mais quentes, acho que aí até a Ana Cavua acaba operando no inverso do que a gente vê nesse gênero, no cli-fi, climate fiction, ficções que envolvem a questão climática, que é de alguma forma levar a ideia de que o apocalipse climático, por ter relação com a neve, ele se espraia dos polos para o centro da Terra e não do inverso como a gente costuma ver da linha do Equador para os polos, principalmente quando a gente pensa em distopias climáticas que têm a ver com o calor e a gente esquece algumas vezes quando a gente elabora essas distopias que não é só a questão climática e física do planeta que opera quando a gente pensa nesse tipo de apocalipse, mas também as questões estruturais e políticas de um continente, então alguns continentes e países teriam maior precariedade na retenção dessas ocorrências, então não necessariamente ele se daria de forma igual porque paulatinamente pelo globo o clima esquenta ou esfria, mas acho que esse é um debate muito mais contemporâneo, aqui a gente tem ainda esse debate do seu ninho, no começo de tudo e eu gosto muito dos textos de apoio porque uma interpretação que não tinha passado pela minha cabeça mas que me parece muito interessante é como porque a gente está muito acostumado a ter uma preferência por narradores personagens principalmente narradores protagonistas na verdade, a gente associar automaticamente que o protagonista é aquele que conta a história quando a gente tem uma narração em primeira pessoa então a gente não chega a pensar que essa garota na verdade seja a protagonista quando na verdade todo o enredo gira completamente em torno dela nada acontece sem que ela esteja no centro então talvez seja só um livro em que ela seja a protagonista porque todas as violências sofridas são sofridas por ela todos os embates estão envolvendo ela e a gente tem só um narrador personagem externo a esse conflito principal ainda que envolvido ele orbita ele não é o conflito enfim eu achei muito interessante não só essa interpretação como também alguns questionamentos que esses textos de apoio principalmente pós-fácil colocam em torno da questão do antropoceno mais especificamente das teorias da dona Harway sobre como opera o antropoceno e eu achei muito incrível mas é o tipo de debate que eu não vou trazer pra cá porque eu acho que eu sou pouco capacitada pra fazer esse debate eu tava ali completamente como espectadora da conversa mas uma das coisas que provém desse debate que eu acho muito interessante de pensar é que quando a Ana Kavan opta por uma distopia climática que ela vem do frio e não do calor ela também tá optando por fazer dessa barreira um um leito de morte né uma como que é colocado aqui é praticamente como se se estendesse uma mortalha sobre a história da humanidade então aqui na página 201 tem um trecho que diz assim do texto extra a neve e o gelo engolem o mundo do romance estendendo aí entre aspas uma camada de brancura estéreo na superfície do mundo agonizante enterrando os assassinos e as vítimas juntos numa vala comum extinguindo o último vestígio do homem e de suas obras fecha aspas a mortalha do planeta e dos seus destruidores é uma página em branco que suprime o significado do romance nesse apocalipse niilista os personagens e suas ações são em última instância tão desimportantes quanto uma infinidade de flocos de neve como pássaros espectrais flanando sem parar do nada para lugar nenhum como a derradeira insignificância da humanidade na escala do tempo imesturável então é muito interessante essa interpretação e eu acho que ela funciona muito bem aqui porque de certa forma eu li esse livro logo depois de ter lido Além do Oceano eu comentei ele em um vídeo de leituras do mesmo mas eu não fiz vídeo na verdade eu fiz vídeo eu fiz vídeo dele junto com o livro da Margaret Atwood mas eu acho que naquele livro lá a gente tem a distopia como um plano de fundo para um romance e aí eu acho que é uma escolha muito errada da autora mas aqui apesar de de certa forma eu achar que a disputa por essa mulher ela ganha centralidade eu acho que a gente também está falando de jogos de poder e de relações socialmente construídas que são muito do interesse da ficção científica e também existe acho que uma outra questão de que o Além do Oceano da Magia Lund ele se propõe uma ficção científica climática diferente desse livro que ele aborda e ele usa elementos da ficção científica mas ele não parece se propor a tal ele não se coloca como algo tão afeito a esses nomes a essas caixinhas né tanto é que a minha sensação e a minha experiência de leitura é que eu lia eu achava extremamente xingante completamente diferente de tudo que eu já li mas eu não sabia exatamente se eu estava gostando e eu terminei o livro com essa sensação que foi o mais surpreendente e aí a única coisa que eu tinha certeza é que eu tinha adorado o final parecia um final meio bobo e eu tinha ficado meio chateada com talvez um processo quase que desconstrução de uma personalidade dessa garota no final mas que era compreensível era só o caminho que eu não gostaria que ela tivesse trilhado e aí de repente existe um momento que eu não vou falar pra vocês mas tem um arremate final ali que deixa um final em aberto a gente não sabe o que vai acontecer a partir daquele momento mas que me devolveu de volta um pouco a alegria por essa leitura então eu queria comentar com vocês se vocês já leram Gelo comentem aqui embaixo nos comentários mas tentem né dar uns espacinhos pra galera não levar spoiler mas eu quero muito saber o que vocês acharam tanto da experiência do livro como um todo mas também desse final e também me digam se vocês não tiverem lido se vocês ficaram interessados nesse livro porque eu fiquei interessada pela perspectiva da distopia mas talvez se eu tivesse visto a minha resenha eu tivesse me desinteressado por a distopia não ser tão central mas ainda assim eu acho que é daquelas leituras que pra gostar ou desgostar é uma ótima pedida porque com certeza é algo diferente do que a gente tá acostumado a ler sabe em diversos aspectos então espero que vocês tenham se interessado por esse livro comentem comigo aí embaixo os dias que eu pedi ou comentários extras vocês sabem disso sejam felizes aí na caixinha dos comentários se vocês puderem ajudar o canal financeiramente eu vou ser muito grata a vocês é só entrar em catarse.me barra be de barbárie um grande beijo a todos os apoiadores que por enquanto não estão aparecendo aqui na tela final porque estou gravando de uma forma alternativa mas já já volto eu prometo pra vocês se puderem também ajudar da forma gratuita que é se inscrevendo no canal clicando na bolinha com o meu rosto que aparece aqui na tela e deixando o seu like pra que o vídeo seja mais divulgado na plataforma e a gente chegue mais longe é isso gente um beijo e até a próxima